Bom pessoal, hoje nós vamos gravar o episódio com o CTX-3030 Nós voltamos aqui a esse local que já havíamos gravado uma vez Porque aqui a água do mar não tem onda, é como se fosse um super lago aqui Então fica mais fácil para a gente usar ele dentro da água sem aquelas ondas todas que tem na praia Hoje nós vamos testar o alto-falante wireless dele E também a localização para o GPS Quando terminar o episódio, no final do capítulo, no final do vídeo Eu vou colocar o gráfico que nós vamos fazer de acordo com o GPS Onde nós encontramos alguma coisa, o caminho que ele vai fazendo Então vocês vão ver que essa localização para o GPS dele é muito funcional Espero que vocês gostem Para começar, nós vamos configurar aqui o alto-falante sem fio A gente liga o detector Espera ele carregar Vamos no menu dele Configurações, wireless Habilitar o wireless Pronto, e ligamos o alto-falante Depois de ligado, tem um botãozinho aqui que dá o sinal de wireless Você segura ele até ele piscar com várias cores Aqui você está afirmando que está procurando a conexão Só um minuto Quando ele der sinal Aqui o connector Para a gente fazer um teste, eu vou botar essa chave no chão E Olha como é ele que toca Tendo isso preparado É só começar a brincadeira Tendo isso que eu vou botar essa chave, eu vou botar essa chave, eu vou botar essa chave Tendo isso que eu vou botar a chave, eu vou botar essa chave pedaço de arame. Acho que na construção aqui das casas o pessoal costuma jogar isso aqui pedaço de fio mesmo de eletricidade. Vocês podem ver a pontinha de cobre aqui. Então na construção o pessoal jogou muito lixo aqui na praia. É uma pena. Vou guardar aqui pra jogar fora depois. Olha galera. Como eu havia dito mais outro pedaço de grade. Isso aqui não perde uma pessoa ou de uma criança que brinca por aqui. Realmente faz um estrago. Bom galera. Nós estamos aqui há mais ou menos uma hora e meia. E o que nós encontramos só foram isso. Tampas de garrafa. De cerveja. Alguns pregos. E o mais perigoso que nós encontramos foi essa madeira com esse prego pra cima. Então isso aqui no pé de uma criança, de uma pessoa que não está olhando pro chão quando caminha. Como aqui é muita lama nessa praia, quando você pisa seu pé afunda mais ou menos uns 5 ou 6 centímetros. Então com certeza alguém ia se machucar. Nós estamos indo pra outra praia, outro local, porque eu ainda quero testar o aparelho dentro da água efetivamente. E pra economizar vídeo, nós vamos cortar, só vamos mostrar realmente o essencial. pessoal, o que eu havia dito, nós viemos procurar outro lugar pra poder efetivamente usar o aparelho dentro da água. E aqui nessa praia encontramos uma piscina que está com um pouco de onda, mas dá pra gente dar entrada na água com o equipamento todo. E aqui nessa praia achou? aqui dentro. Olha, já vi, já vi, já vi. Lá dentro, lá dentro. Olha lá, olha lá. Caramba. Olha, galera. Nesse vídeo foi a única coisa boa que encontramos. Olha lá. Isso aqui. Vamos lá ver se a gente encontra. Não precisa ir lá pra câmera pegar a tela. Dá? Tá com reflexo. Agora sim. É. A gente vai no menu. Pô, desculpa. Toda vez que a gente pegasse achar um um anel, uma moeda, alguma coisa, a gente vai aqui nessa hélice vermelha e create find point. que é pra marcar no GPS o local que você achou. Ele vai dar a latitude, longitude e o número do achado. Já salvou esse. Quando chegar em casa na hora da edição do vídeo, que eu for colocar o mapa, vai mostrar todos os locais que a gente achou. Tanto o lixo na outra praia, como esse andar nessa praia. No próximo episódio, nós conseguimos uma lancha cedida pela fábrica que vai nos levar a um local onde era uma antiga praia que só tinha acesso a quem que ia barco. Então eu acho que nessa semana, no máximo 10 dias, esse outro episódio tá pronto. E amanhã à tarde nós estamos partindo pra esse local pra ficar lá pelo menos um dia inteiro de acordo com a maré pra poder procurar lá os objetos que o pessoal perdia. Mais uma vez, dê uma olhada aqui no... Não é muito velho. Vira aí no pouquinho. Tá um pouco enferrujado, mas é o mar que faz isso com o metal. Então eu espero que tenham gostado e aquele abraço. Bom, galera, como eu havia falado na gravação, esse é o programa que gerencializa o GPS do CTX 3030, que é o Exchange 2. Vamos só entrar com a nossa senha aqui. Toda pessoa, quando compra, tem que criar a sua conta no programinha que é pra você poder logar com seus dados, né? Quando você entra logo no programa, ele tá com esse botão aqui marcado, o botão Todos. Então aqui ele vai ter vários ícones já pré-gravados pela Minilab. Aqui é a Minilab do México, Minilab nas Américas, Minilab na Irlanda, e a sede da Minilab, que é na Austrália. Então quando você clica aqui em CTX 3030, aqui ele vai carregar os dados do seu detector. Quando vocês podem ver, tem moedas, praia, definições universais, prata, relíquias, excesso de lixo. Então quando você marca no seu detector uma configuração dessa, ela vem pré-marcada pra cá, pra todas as relíquias que foram achadas no modo praia, vão estar tudo discriminado um por um aqui. Então vamos lá, esse aqui foi o primeiro que eu marquei. Quando a gente clica nesse botãozinho amarelo, ele centraliza o ponto no mapa. Quando a gente amplia aqui, funciona igual o Google Maps. Aqui é o local que a gente estava. Quando eu passo o mouse em cima da relíquia número 1, ele já bota ela pra saltar ali no mapa. em cima da 2, a mesma coisa, da 3, da 3 e da 4, a mesma coisa. Como eu gravei o programa em dois locais diferentes, a gente clica aqui em centralizar a número 4, que foi a outra, e vai direto no mapa pra lá. Essa é a parte mais de praia com ondas mesmo que a gente gravou. Vocês podem ver que é a parte de oceano. E as outras são a parte que é mais interior do estado. mas que também é mar. Então, pra todo mundo que comprar, tem um suporte online desse, bem simples de usar. Aqui é o seu ficheiro, são os seus arquivos que você vai marcando, que ordena por data e tudo mais. Aqui é o seu lixo, tudo que você vai apagando. Aqui são os seus arquivos, geral, no mapa geral. então é isso pessoal. Espero que todos gostem. O programa é bem fácil de usar. Quem comprar pode ficar tranquilo que não tem nenhuma dificuldade. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente no site ou com os nossos revendedores. Como vocês veem aqui, quando eu clico no CTX 3030, que ele dá o geral, vocês podem ver a distância de um local para o outro. Isso aqui dá mais ou menos uns 50 km, na verdade. Onde foi gravado. Então, espero que tenham gostado. Esse é o programa do CTX 3030, bem fácil de usar. E próxima semana, ah, mais uma coisa. Próxima semana, a gente vai gravar rotas com o detector. Em vez de pontos como esse, nós vamos gravar rotas como essa. Como eu só fiz um teste aqui com ela, ele não gravou nada. Só fez o ponto de saída que ia ser essa rota aqui. Na próxima, semana, a gente vai gravar um com toda a rota aqui no mapa. Isso serve para quê? Para a pessoa que vai gravar em floresta, que vai gravar em locais que não conhecem, pode acabar se perdendo. Então, por essa rota gravada, você pode voltar ao seu ponto de partida e evita o risco de se perder. Espero que todos tenham gostado e um grande abraço. e um grande abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti